Oi, hoje estou aqui no Akinator, o gênio da internet, é um jogo que ninguém nunca gravou na vida, mano, ninguém nunca gravou, nunca, eu sou o primeiro, na internet inteira. Olá, eu sou o Akinator, para iniciar o jogo, clique no jogar, ok, eu vou clicar, minha idade eu tenho 19, eu vou fazer 20, eu vou chorar aqui, mano, vou chorar, eu não quero fazer 20. Tá, de começo, eu vou tentar me achar, porque eu tô sem ideia, então eu vou só tentar me achar aqui, mano, vamos tentar me achar. Seu personagem usa roupas femininas? Eu não sei como ele descobriu isso, velho, eu não sei. Eu não uso roupas femininas, na verdade eu tinha um moletom feminino que eu usava, porque era bonito e... O seu personagem tem um canal conhecido no YouTube? Sim, ele é conhecido por 3 pessoas. Seu personagem joga Minecraft? Olha, eu comecei a jogar Minecraft recentemente, então eu acho que eu vou botar aqui, não sei, porque talvez ele vai pra youtubers de Minecraft, mano, eu não sei. Seu personagem come pessoas? Claro? Nossa, sempre, velho, é tipo almoço assim, janta, é uma criança, é um bebê. Não, eu não como criança, não como pessoa. Seu personagem é cantor? Não. Seu personagem é famoso por causa de jogos? Sim e não, não. Sim e não. Primeiro que eu não sou famoso, mas eu comecei, eu tinha 200 mil inscritos quando o meu canal era de jogo, meu canal principal, então eu não sei, eu vou botar não sei, não sei. Seu personagem mudou-se para outro país? Não, eu nunca mudei nem de casa, mano, vou mudar de país, velho, não, não, eu não mudei pra outro país. Seu personagem joga bem? Não, não. Seu personagem é brasileiro? Sim. Seu personagem tem mais de 1 milhão de inscritos? Olha, meu canal principal tem, então eu vou botar sim. Seu personagem entrevista as pessoas? Não, eu não sou o Muca. Seu personagem é espírita famoso? Sou, mano, eu sou um espírita famoso ainda, não. Seu personagem lançou um livro? Não, mas eu vou, o nome do livro vai ser... Como não lançar um livro? Seu personagem tem cabelos pretos? Sim, eu tenho cabelos pretos. Eu não sei se ele tá pegando de quando eu não tinha mostrado o rosto ainda, ou se ele tá pegando de quando eu mostrei o rosto, mas eu vou colocar de quando eu mostrei o rosto, eu tenho cabelo preto. Seu personagem tá ligado ao cinema? Não. Seu personagem tem esposa? Não. Seu personagem usa boné? Não. Seu personagem é famoso por seus desenhos? Olha, eu acho que aqui a gente já tá chegando perto, mano, porque aí já tá entrando na parada de animação, desenho e tal, então acho que sim. Seu personagem vive mais de mil anos? Como que pulou de seu personagem famoso por causa dos seus desenhos? Pra, seu personagem viveu mais de mil anos? Seu personagem possui poderes de fogo? Não. Seu personagem joga aqui, Nator? Eu tô jogando agora, então provavelmente sim, mano. Quê? Como assim? Nem, né, eu já descobriu, eu nem dei informação suficiente, eu pensei que ele ia perguntar umas paradas mais específicas depois. Como que ele descobriu com isso? Não faz nem sentido. Tá, ele descobriu. Sai comer, né? Foi muito estranho, eu sei que ia demorar mais umas 5, 6 perguntas aí, mas ele descobriu com isso. Não faz sentido na minha cabeça isso, velho, mas tudo bem. Ótimo, adivinhei certo, mais uma vez, eu adorei a jogar com você. Ele tá chorando ou tá rindo? Eu não sei. Tá, agora eu quero tentar achar o Ícaro. Vamos tentar achar o Ícaro. Agora eu não sei se ele vai conseguir, porque o Ícaro criou o canal há muito pouco tempo, então eu não sei. Seu personagem usa roupa feminina? Sim, o Ícaro usa, mas vou botar não, porque a internet não sabe, né? Seu personagem é famoso caso de jogos? Vou botar provavelmente sim. Seu personagem joga Minecraft? Provavelmente sim. Seu personagem é youtuber? Sim. Seu personagem faz parte de... faz parte de internet ou filme? Não. Eu queria que ele fizesse. Seu personagem usa óculos? Não, não. Eita, botei sim. Não. Seu personagem é brasileiro? Sim, ele é brasileiro, eu acho. Seu personagem tá ligado ao Natal? Não. Seu personagem conhece você? Sim, ele me conhece, mano. Ele não vive no Polo Norte. Seu personagem é parecido com você? Cadê a opção Deus me livre, velho? Estuda na mesma escola que você? Ele estudava, então eu vou botar assim. Seu personagem é da sua sala? É assim, mas ele não era. Eu acho que um amigo da escola? Não, não. É e não é, mano. O Ícaro era meu amigo da escola, mas não é. Não era meu amigo da escola. Quer dizer, não é um amigo da escola. Sim, quero continuar. Não sei, já, 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 ele ficou famosa da internet. Ele não, como assim? Não, não. Não, não. Seu personagem está em você? Como assim? Não. Olha, chegamos numa pergunta aqui crucial, mano. Seu personagem é um amigo de um youtuber? Sim. Ele é meu amigo e eu sou um youtuber. Talvez vá. Talvez vá. Sim. Tem voz de criança? Não sei. Ele tem um irmão? Não sei. Ele tem mais de 100 mil inscritos. Ele tem mais de 100 mil inscritos. Sim. Não é esse! Seu personagem é uma criança? Não. Não. Provavelmente sim. Seu personagem é loiro ou loira? Ele é mais ou menos. Então, provavelmente sim. Possui cabelos longos? Ele tem o cabelo bem longo, o Ícaro. Mas não sei se o povo sabe. Vou botar provavelmente sim. Seu personagem faz vídeo de jogos variados? Sim. Ele está fazendo agora. Tem cabelo comprido? Provavelmente sim. Ramon Games. Não faço a menor ideia de quem é esse, mas tudo bem. Não, não é o Ramon Games. Seu personagem possui barba? Não. Já conheceu você? Sim. Não, não sei nem quem. Seu personagem é colega seu? Sim. Seu personagem é nojento? É, sim. Mas eu vou botar não sei. Seu personagem tem mau cheiro? Ele tem muito mau cheiro, velho. Mas ninguém sabe disso. Então eu vou botar não sei. Seu personagem faz parte de... Não. Provavelmente sim. Como assim? Seu personagem tem um nome diferente? É de... Mano, Ícaro com Y é meio diferente. Ainda mais o resto do nome dele, mano. Ele tem Gabriel com Y. Quem que tem Gabriel com Y, velho? Sim. Seu personagem é seu amigo? Sim. Seu personagem é magro? Sim. Por favor. The Sasuke Gamer. Não, velho. Não é o Sasuke Gamer. Aí eu botei pra... Ah, eu botei pra não jogar de novo, velho. Meu personagem não está na lista, mano. Eu vou botar aqui o nome do Ícaro, vai. Ícaro. 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 Bravo, você me venceu, mano. Eu te venci aqui, Niko. Isso é muito ruim, velho. Agora eu vou querer mais um e eu vou pedir aqui no Twitter pra vocês mandarem. Me mandem sugestões do que procurar no Akinator. Procura a minha vontade de viver. Sua autoestima? Meu Deus, velho. Tem muita gente falando no Ícaro. Já procurei, mano. O Saiko. Ou o Naruto. Zaki Kodi. Tá, eu vou procurar o Zaki Kodi, mano. Porque eu fiquei com vontade agora. Seu personagem é real? Não. Eu procuro o Zaki Kodi, mano. E agora? Vou procurar o Zaki. Seu personagem é feminino? Não. Seu personagem é um herói? Não. Seu personagem faz parte de anime e animação japonesa? Não. Seu personagem de um filme? Tem um filme do Zaki Kodi, eu acho. Tem um Switch Life Movie aqui, mano. Seu personagem de um jogo? Tem o jogo do Zaki Kodi também. Seu personagem faz parte de uma série de TV? Sim. Seu personagem já aparece na Nickelodeon? Não. Zaki Kodi é da Disney. Seu personagem já é da Disney? Sim. Seu personagem tem cabelos loiros? Sim. Ah, agora é... Seu personagem participa de Zaki Kodi? Sim. Seu personagem apareceu na TV quando era pequeno? Mano, eu acabei de falar que era do Zaki Kodi, velho. Seu personagem gosta de ler? Não. Seu personagem tem um quarto bagunçado? Provavelmente sim. Seu personagem é preguiçoso? Sim. Seu personagem gosta de aprontar com a professora? Não sei. Seu personagem... Eu acho que... Zaki! Ele acha... Ele acha que era o Zaki, mano. É... Foi isso. Achou o Zaki. Tá bom. É isso aí, mano. É... 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 Tá bom. Tá bom. Gostei. O Mineirinho, velho. O Mineirinho, mano. Será, velho? Eu duvido. Não. O Mineirinho não é um desenho, mano. Seu personagem brasileiro? Sim. O Mineirinho é brasileiro. Ele é mineiro. Não. Ele não é uma mulher. Não. Ele não é youtuber. Ele é graças a Deus. Ele não tem mais de 30 anos. Eu acho. Ele é mais ou menos famoso. Então, provavelmente sim, mano. Tá ligado à cor roxa? Não. Famoso pelo futebol? Não. Não. Seu personagem estabeleiro? Provavelmente não. Mas eu boto a não sei. Seu personagem é criança? Não sei. Seu personagem vem da internet? Provavelmente sim. Seu personagem é um meme? Sim. Ele é um meme, velho. Costuma gritar? Não. Não. Não sei. Seu personagem é negro? Não. Seu personagem é real? Não, também. Seu personagem é de um jogo? Sim. Tava começando a ficar perto. Seu personagem gosta de mulher? Não sei, velho. Seu personagem é mineiro? Ah, não, velho. Já? Mas já, mano. Sim, ele é mineiro. Seu personagem usa água na cabeça? Sim. Ele usa um chapéu. Ah, não. Ah, não acredito. Ah, não. Ele achou. Ele achou o mineirinho, velho. Eu não acredito, mano. Meu Deus, velho. Ele achou o mineirinho, mano. Mano, eu procurei e tem o Danilo Gamer 12 nesse jogo. Criado por Siakonem. Será que eu vou conseguir achar ele? Eu duvido. Mas vamos tentar. Seu personagem usa roupas femininas? Não. E o Danilo Gamer 12 é um youtuber? Sim, mano. Ele tem 123 inscritos, velho. Sim. Tem um irmão famoso? Não. Seu personagem é famoso por causa de jogos? Sim, o Danilo é muito famoso por causa de jogos, velho. Seu personagem tem esposa? Não. Seu personagem faz vídeo de GTA V? Não. Não, ele não tem mais de um milhão de inscritos. Ele tem 123, velho. Não. Seu personagem conhece você? Não sei, velho. Não sei se o Danilo me conhece. Eu ficaria lisonjeado se o Danilo me conhecesse, velho. Seu personagem tem mais de 18 anos? Não. Ele tem 12. Seu personagem possui uma cicatriz no rosto? Nunca vi o Danilo, velho. Seu personagem gosta de Minecraft? Não. O Danilo gosta de Gumbound e Perfect World, mano. Seu personagem é criança? Sim. Ele tem 12 anos. Seu personagem é muito próximo a você? Não. Seu personagem joga Roblox? Não. Ele não joga Roblox. Seu personagem joga Gumbound. Que? Não. Não é isso não, velho. O que é isso? Continua assim. Eu quero continuar. Eu quero Danilo. Danilo Gamer 12, velho. Seu personagem tem visual japonês? Não. Seu personagem faz vídeo de jogo? Sim. Seu personagem é um rato? Não. Ele é meio gordinho? Não sei. Seu personagem usa dread? Não. Seu personagem usa voz editada? Não. Seu personagem usa óculos vermelhos? Não. Seu personagem tem cabelo? Não sei. Seu personagem tem bigode? Não sei. Deep? Não sei. Ele não é esse cara, não. Ocorreu um problema técnico. Por favor, tem de novo. Ah, não, velho. Sério que o Danilo bugou tanto assim, mano? O Danilo não quer ser achado, velho. Ele não quer. Seu personagem já matou o demônio? Provavelmente sim, velho. Provavelmente sim, mas eu boto não sei. Seu personagem é uma criança? Sim. Seu personagem é um garotinho? Sim. Sim. Seu personagem é filho de um famoso? Não. Seu personagem tem namorado? Ah, tem. Ele tem duas namoradas, mano. De 23 e uma de 25, velho. Danilo é louco, mano. Ah, não é esse. Não é. Eu cliquei em não sem querer, velho. Ah, não, velho. Não era nenhum desses. Não era nenhum desses, velho. Não está nessa lista, velho. É o Danilo, mano. Danilo Gamer 12, mano. Ah, ele não conseguiu achar o Danilo, velho. Infelizmente, ele não conseguiu achar o Danilo. Mas então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mais aqui, Nathan, me digam aí nos comentários que eu gravo mais, mano. E é nóis, velho. Tchau.